O Instituto Entrando em Cena tem como missão utilizar a arte para despertar na juventude o desejo de se transformar e transformar a sociedade. Eu acho que uma arte transformadora vem de dentro para fora, é isso que a gente tenta passar através do nosso site. Nesse primeiro ato, que teve a duração de um ano, 40 jovens participaram de oficinas de teatro, circo, dança, oficinas técnicas complementares e socioculturais. E esse projeto foi coroado com a montagem de um espetáculo de rua protagonizado por estes jovens. Além disso, o Instituto Entrando em Cena também promoveu na cidade um festival de oficinas com cerca de 16 espetáculos gratuitos, com diferentes linguagens apresentadas para a comunidade. Agora é a hora de ir além e de dar oportunidade para que estes e novos jovens possam usar a sua arte também para transformar. E foi para isso que a gente idealizou o Entrando em Cena no Mundo. Uma mínima coisinha pode mudar o mundo, então eu também posso mudar o mundo. Vou aprendendo mais e mais e mais e posso mudar as pessoas e de cada pessoa posso mudar grande parte, que daí vai para o mundo e tudo mais. O objetivo dessa iniciativa é fazer com que os jovens desenvolvam suas ideias, transformem essas ideias em projetos viáveis e coloquem esses projetos no mundo. Isso vai acontecer a partir da seleção de 30 jovens aqui da região de Bragança Paulista, onde eles vão participar durante dois meses de oficinas de sensibilização, capacitação e desenvolvimento de projetos socioculturais. Ao final dessa etapa, representantes da comunidade escolherão três projetos para serem colocados no mundo, através de acompanhamento técnico e apoio financeiro durante mais dois meses. Nós vamos postar notícias semanais sobre o desenvolvimento do trabalho e ao final todos os projetos serão compartilhados. O valor total desse projeto é de 30 mil reais. Faltam só 10 para a gente tirá-la do papel. E para colocar esse projeto no mundo, mais gente precisa comprar essa causa. O Entrando em Cena no Mundo nasce da certeza de que os jovens têm em suas mãos um imenso poder de transformação pessoal, social e cultural. Basta que ele entre em contato com seus sonhos, que ele se dê conta do seu potencial e que ele tenha instrumentos para desenvolver os seus projetos. Aí ele deixa de ser parte do problema para se tornar parte da solução. Uma coisa é você sobreviver e outra coisa é você viver a vida com mais prazer de vivê-la. Legenda Adriana Zanotto